Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos falar do empresário Marcos Leite, ele que foi responsável para trazer o Ronda e também está nessa negociação com o Yaya Touré. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, deixe seus comentários. Na matéria do Globo, Globo Online, ele falou a respeito sobre Yaya Touré e Ronda. Eu vou ler aqui. O Botafogo é um time grande, de torcida apaixonada. Ao meu ver, estava carente de ídolo. Então, pesquisando o mercado brasileiro, identifiquei o Botafogo como uma grande possibilidade para trazer o Ronda. De início, parecia loucura. Algo fora da realidade do Brasil em termos financeiros. Mas fui explicando ao Botafogo que era possível e eles abraçaram a ideia. Eles começaram a abraçar a ideia, o Marcos Leite, quando a torcida entrou na jogada, porque tinham afastado essa possibilidade, mas a torcida descobriu, né? Saiu na internet, então fizeram... A torcida fez um clamor pedindo o Ronda, hashtag Ronda no fogão. Ficou top 1 do Brasil, ficou top 1 do mundo. Então, a torcida mobilizou o presidente, Nelson Mufarredi, que comprou a ideia, viu que o crescimento do sócio-torcedor evoluiu, vendas de camisa também. Então, a torcida fez diferença nessa negociação do Ronda. Sem parentesco, o empresário Carlos Leite, ele acredita que a torcida do Botafogo foi fundamental. Então, como eu tinha dito antes, sem ler o que ele tinha falado, ele agradeceu a torcida. Ronda me disse que os torcedores botafoguenses estavam invadindo as redes sociais dele. Isso deixou-o impressionado. A partir daí, as coisas começaram a andar mais rapidamente. O Botafogo queria muito a vinda dele. Nesse momento, eu senti que iria dar certo. Com a torcida, porque o Nelson Mufarredi, alguns membros da diretoria, não era a favor por causa de um investimento alto, não ia ter o retorno, não sei o fator que os diretores do botafoguense não eram a favor. O Nelson Mufarredi, o presidente do clube, tomou a frente e deu carta branca para o Marcos Leite negociar com o Ronda e foi um sucesso. Agora, a gente vai falar sobre a negociação com o Yaya Torre. Porque Yaya é uma outra atuação. Trabalha com outra pessoa que, por sinal, é extremamente profissional. Cara, muito bacana. Ele não entrou em muitos detalhes sobre essa negociação, mas tratou como super profissional o Yaya Torre. Então, por isso, talvez, que esteja demorando. Alguns sites estão colocando, e eu já tinha dito no canal, que deve ser para o Campeonato Brasileiro. A gente tem que lembrar que o ano eleitivo dos filhos dele vai acabar em maio, então não ia ter impedimento para ele vir para o Botafogo. Então, a princípio, dá a entender que o Botafogo vai contratar o Yaya Torre, mas só para o Campeonato Brasileiro. Mas aqui também deixar um agradecimento por Marcos Leite. Podia entrar em qualquer outro clube para tentar fazer esse intercâmbio jogador e clube e veio para o Botafogo porque entendeu que o Botafogo é um time grande. É um time gigante. É um time que tem potencial para crescer. Basta ter ambição. Então, essa é a situação do empresário Marcos Leite, que fez uma matéria no Globo.com, no Globo online, quer dizer. Então, a gente está aí torcendo para esse desfecho do Botafogo com o Yaya Torre ser um sucesso. E um abraço aqui também para a família do Valdir Espinosa, que nos deixou hoje toda a luz, toda a força. E, Valdir, fica na paz onde você estiver, que você olhe por a gente, olhe para o torcedor botafoguense. Você fez sucesso, você fez uma carreira linda, você deixou o seu legado. Muito obrigado por amar esse clube. Valeu, galera. Se inscreve no canal. O canal está crescendo muito graças a vocês. Conteúdo diário do Botafogo. Então, vem aqui, escreve, se inscreve, ative o sininho. Qualquer novidade de Yaya Torre, Honda, a gente vai trazer aqui para você. Valeu, uma ótima quinta-feira a todos e até o próximo vídeo.